Se tu passasse eu digo não me importo Conheço as linhas todas do teu corpo Sinifo cada uma enquanto aposto Que ninguém toque como eu toco Na tua capelinha eu faço votos Tipo não te curto mas por ti sou louco Já tô viciado nesse teu adoço Quando eu como a carne é uma mão chupuoso Agora eu quero mais Tipo não me importo mas eu quero mais Cheia de manias mas eu quero mais Não faz essa cara tipo tanto faz Não tô a aguentar Olha só pra mim não tô a aguentar Que isso é mais grande pra facilitar Mamãe, pra facilitar Tá doce, tá doce, tá doce, tá doce, tá doce Faia é justa essa Tua Vou tocar na tua alma com ti No teu fogo eu me queimo Enquanto eu sopo eu vou chupar a manga Pra te encher as notas da uma raia Não melhor do que a menina da réia Body do que a menina da réia Baby, de acotando Manga de dez Já tentei tudo descascar mas não vejo Cama dura não dá Então deixa eu falar Mais sale, mais sale E ela faz de tudo mamãe Pra subir no pau Baby, não vacila Vou no meu quintal E mexe bem gostoso Cego instrumental Tá doce, tá doce, tá doce, tá doce, tá doce, tá doce Me vou chupar a manga tipo num quere, me vou chupar a manga tipo num quere Tá doce, tá doce, tá doce, tá doce, tá doce, me vou chupar a manga tipo num quere Me vou chupar a manga tipo num quere Eu tô doce, eu tô doce Eu vou chupar de um cara Eu vou beijar de um cara Eu tô doce Eu tô doce